Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com o seu pai. Eu vou botar você dentro de um avião e eu vou mandar você pra longe do rio. Experimenta! Experimenta fazer isso pra ver se eu não fujo, desapareço e você nunca mais vai me encontrar. Ah, encontro! Encontro sim, encontro e eu te fecho numa escola, te fecho num hospital, em qualquer lugar. Porque eu sou sua mãe, você é menor de idade e você tem que me ouvir. Mãe, e não uma louca que nem você. Mãe, e não uma louca que nem você.